Olá, estamos de volta com mais uma edição do Repórter NBR e as principais notícias do governo federal. O Ministério da Integração Nacional reconheceu nesta quinta-feira a situação de emergência em 15 municípios da Bahia, Espírito Santo, Maranhão, Minas Gerais, Sergipe e Tocantins. Vamos saber os detalhes dessa notícia com a repórter Carolina Becker ao vivo. Boa tarde, Carolina. Olá, Zé Luiz, boa tarde. Essa medida vai permitir que as cidades solicitem o apoio do governo federal para ações emergenciais de enfrentamento à seca. A medida foi publicada no Diário Oficial da União. Esse reconhecimento de situação de emergência viabiliza o acesso a programas de fornecimento de água tratada, como a Operação Carro-Pipa e também outros benefícios, como a renegociação de dívidas do setor da agricultura com o Banco do Brasil e também a aquisição de cestas básicas com o Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário e o apoio do BNDES para a retomada das atividades econômicas das regiões atingidas pela seca. Zé Luiz. Obrigado, Carolina, pelas informações. Boa tarde e bom trabalho para você. As multas para os motoristas que trafegarem com o farol desligado voltaram a ser aplicadas. A decisão é do Tribunal Regional Federal da Primeira Região e começou a valer hoje. A fiscalização só será feita em rodovias que tenham sinalização adequada. A lei federal determina que o farol seja usado mesmo durante o dia em todas as rodovias, incluindo as que cortam trechos urbanos. O descumprimento é considerado infração média, com quatro pontos na carteira de habilitação e multa de R$ 85,13. E quem gosta de ligar o som do carro bem alto deve ficar atento. Se o volume perturbar o sossego público, o motorista poderá ser multado. A ação será considerada falta grave e o responsável vai receber cinco pontos na carteira. A decisão é do Conselho Nacional de Trânsito, CONTRAN. A medida não leva em consideração buzinas, alarmes, sinais de marcha ré e demais componentes obrigatórios do veículo. Também não estão incluídos na decisão os prestadores de serviço com publicidade, divulgação, entretenimento e comunicação, desde que estejam autorizados por órgão ou entidade competente. O prazo para repatriação de bens e recursos no exterior está acabando. Até agora, a Receita Federal já recebeu mais de 9 mil declarações de adesão ao processo de regularização de ativos no exterior, de pessoas físicas e 34 empresas. A medida tem como principal objetivo acertar a situação de brasileiros ou residentes do Brasil que tenham dinheiro no exterior não declarado. Os recursos regularizados com essas declarações passam dos 61 bilhões de reais, o que representa uma arrecadação de 18,6 bilhões para os cofres públicos. Esses valores vêm de recursos mantidos por brasileiros no exterior até o dia 31 de dezembro de 2014, que ainda não tinham sido declarados, como depósitos bancários, bens e imóveis em geral e cotas de fundo de investimento. A expectativa do Ministério da Fazenda é que a arrecadação com a repatriação chegue a 50 bilhões de reais até o final do prazo, que termina no dia 31 de outubro. Quem não fizer a adesão pode vir a ter problemas com a Receita Federal, o Banco Central e até mesmo com a Justiça por crime de evasão de divisas. E a declaração retificadora da regularização de ativos no exterior referente ao ano de 2014 pode ser entregue até 31 de dezembro. Mais informações é só ligar no Receita Fone, no telefone 146 ou acessar o site da Receita Federal. E nós ficamos por aqui. Voltamos a qualquer momento com outras informações ou às seis da tarde na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe as novidades também pelas nossas redes sociais. Uma boa tarde para você e continue com a gente. NBR, a TV do Governo Federal. Acompanhe as novidades também pelas nossas redes sociais.